Se você é cliente do Banco Santander, provavelmente na manhã desta segunda-feira, 25 de julho de 2022, você amanheceu com o seguinte problema ao entrar no seu aplicativo. No momento, nossos atendimentos estão temporariamente suspensos. Estamos trabalhando para que tudo seja normalizado o quanto antes. Por favor, retorne mais tarde. O Santander agradece. Essa foi a mensagem que todos os clientes do Santander, ao entrarem pela manhã no aplicativo, receberam. Nesse momento, o aplicativo do Banco Santander está passando por instabilidade no sistema. Muitas das vezes, quando o sistema do aplicativo está sendo atualizado, o que acontece é essa seguinte mensagem. Os clientes vão tentar fazer login no aplicativo e não conseguem. Muitos estão querendo fazer pagamento de boletos, fazer Pix, transferir, receber e até mesmo utilizar o cartão. No entanto, não estão conseguindo fazer nenhuma transação no app. E nesta manhã de segunda-feira, o Twitter do Banco Santander foi bombardeado por diversas mensagens. Sempre era a mesma mensagem. O cliente informava que não estava conseguindo ter acesso ao aplicativo. E provavelmente, esse problema só vai ser solucionado no final do dia. E outra mensagem que também está aparecendo ao entrar no aplicativo é a seguinte. Alerta! Estamos trabalhando para que você possa voltar logo a utilizar o nosso aplicativo. Retorne em breve ou faça sua operação agora mesmo pelo Internet Bank. No caixa eletrônico mais próximo, agência ou pela central de atendimento, 4004-3535 ou nas capitais 0800-702-3535. E é basicamente essas mensagens que os clientes estão recebendo ao tentar entrar no aplicativo do Banco Santander. Eu particularmente hoje pela manhã cedo fui entrar e me deparei com essa seguinte mensagem. E agora o que resta fazer é aguardar o sistema voltar com a sua operação normal. Então galera, esse é o vídeo de hoje. Um vídeo básico, mais informativo, para te falar a respeito desse problema que está acontecendo com geral. Então fique tranquilo. É apenas uma instabilidade do sistema do Banco Santander. Como eles mesmos responderam lá no próprio Twitter, falando o seguinte. Pedimos desculpas pelo nosso ocorrido. Identificamos uma intermitência em nossos canais e já estamos trabalhando para regularização. Por favor, tente novamente mais tarde. Então é isso pessoal. O que resta mesmo é estarmos aguardando o aplicativo voltar a funcionar normalmente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho